Salve galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Ares e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje galera eu tô trazendo aqui pra vocês uma ótima batalha de esquadrão, foi um gameplay show de bola, só que infelizmente eu não consegui gravar o áudio da Cal porque não teve Cal dessa vez, como começamos a alfar nosso terceiro alfa, inicialmente não távamos usando nenhuma comunicação, então não deu pra gravar áudio nenhum, mas galera o gameplay tá bacana pra caramba, você que gosta de um gameplay maneiro, dinâmico, vale a pena conferir, beleza? Então já aproveita pra dar aquele like maroto pra poder ajudar o canal e se possível compartilhe com seus amigos, então eu vou ficando por aqui, vou deixando vocês pro gameplay e é isso aí galera, fui! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL